Noticiário Internacional, o mundo está numa contagem regressiva para acompanhar a liberação dos reféns israelenses na faixa de Gaza. E não é só isso, também para haver uma trégua na guerra entre Israel e o Hamas. Segundo o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a libertação dos reféns não deve acontecer antes de sexta-feira. E um grupo de mulheres e crianças deve ser o primeiro a sair. Foram semanas de negociações com apoio do Qatar e dos Estados Unidos e mais de sete horas de reunião do gabinete de guerra do governo israelense. Eu converso agora com a nossa correspondente em Nova Iorque, Mariana Janjáamo. Mariana, boa noite. Quais são os próximos passos agora? Esperar chegar sexta-feira? Oi, Márcio. Boa noite. Boa noite a todos. Exatamente, Márcio. Esperar chegar a sexta-feira é uma espera angustiante, imagina, para os familiares dessas pessoas que estão sendo mantidas reféns desde o dia 7 de outubro. Então, essa libertação deve começar na sexta-feira, segundo o Conselho Nacional de Segurança de Israel, também o gabinete de Benjamin Netanyahu. Aliás, não deve acontecer antes de sexta-feira. Essas foram as palavras do governo israelense. Devem ser liberadas 50 pessoas, mulheres e crianças. Entre essas 50 pessoas, pelo menos três cidadãs americanas, uma delas com apenas três anos de idade, Márcio. Então, essa libertação não vai acontecer antes da sexta-feira. As conversas, para entender exatamente como isso vai funcionar, continuam. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o Emir do Qatar sobre a libertação desses reféns. Então, há sim o acordo, o acordo foi fechado, mas ainda há conversas sobre como isso vai funcionar exatamente. Então, serão 50 civis reféns liberadas, como eu disse, mulheres e crianças, em troca de quatro dias de pausa e da libertação de 150 prisioneiros palestinos que estão presos em Israel. O acordo também prevê a possibilidade da soltura de mais 10 reféns civis em troca de mais um dia de pausa. Então, existe essa possibilidade, essa primeira onda, digamos assim, esse primeiro grupo de reféns libertados servirá como um teste para ver como isso vai funcionar na prática e aí esse acordo pode ser estendido. Lembrando, Márcio, que ontem, nessas reuniões longas que você mencionou agora do governo de Israel, Benjamin Netanyahu deixou bem claro que a guerra não acabou, que a guerra vai continuar até que Israel atinja os seus objetivos, a eliminação do Hamas e também a libertação de todos os reféns. A gente separou um trecho do que Benjamin Netanyahu disse sobre esse acordo, vamos ouvir. O que é o caminho para o nosso objetivo é o desenvolvimento de dois grandes empregos. O primeiro, o empregueiro, o empregueiro-messivo, o empregueiro-messivo, o empregueiro-messivo que nós trabalhamos sobre o Hamas. O que é o empregueiro-messivo, o empregueiro-messivo que eles fazem para o empregueiro-messivo. O empregueiro-messivo é o empregueiro-messivo que nós ativamos a liberdade de liberdade. Nosso-pregueiro-messivo, o empregueiro-messivo, o empregueiro-messivo que nós trabalhamos sobre o empregueiro-messivo.